Vamos às notícias, Superman? Vamos para a trilha, trilha. Então, por favor, eu convoco agora o Deus Grego da Informação. Lindo! A trilha do Superman já foi tocada aí pelo nosso querido Reginaldo. Está no ar. Ele, Marco Antônio Costa, o nosso Superman da Informação. Boa tarde, Emílio. Tá boa assim a introdução? Eu adorei. Linda. Eu fico muito lisonjado, Emílio, quando sai assim da sua boca. O cara dá um elogio meio que um enxaveco. Ele dá umas pausas charmosas. Ele é o seu Batista, né? Quando sai da sua boca. O seu Batista. Você prefere saindo ou entrando da boca, dormindo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Ele é educado. Pô, quando vocês vão contar a piada, ninguém interfere. Ninguém interfere na piada. Quando vai contar, fala porra. No meu comentário interfere. Interfere muito, muito, muito. Isso eu tenho direito. Vocês acham que pode interferir tudo? Na piada, ninguém interfere. Tá bom. Deixa ele falar. Deixa eu sair da tua boca, então. Eu quero... Vai lá, pitaia. Lábis de mel. Queria repercutir algumas questões que eu acho que são relevantes. Por exemplo. Tem algumas notícias que eu acho que o Daniel vai gostar. Eu? Sim. Você vai ter medo. E outras o Sami não vai gostar. Mas vamos lá. A primeira, Emílio. Do Lula. Ao lado de Alckmin, Lula defende a eleição de ex-guerrilheiro na Colômbia. O vídeo mostra o ex-governador de São Paulo visivelmente constrangido. Durante esse evento promovido por... E vai ganhar lá, hein? O guerrilheiro da Colômbia. É, então. Vai ganhar. O Lula pediu aos colombianos que votassem no candidato presidente Gustavo Petro, senador e ex-integrante da guerrilha de extrema esquerda M19. E ele puxou um coro que repetia em palavras de ordem, nós contra eles. Um negócio horroroso, assim. Baita mau gosto. Só que, Daniel... Pois não. Pra mim isso é um prenúncio de como vão ser as eleições aqui no Brasil. Mas você tem dúvida disso? Não, nenhum. Eu só acho que vai ser um espetáculo de mau gosto. Quer dizer, o Alckmin, se prestando a esse papel, a gente vai constantemente ver essa postura patética. Ele fica sempre bem constrangido, né? Sempre... Mas é claro que é constrangido. A gente tá falando de... O Alckmin é companheiro, pô. Ele virou o companheiro. O Alckmin é companheiro. A gente tá falando de facção criminosa. Gente que apoia crime. Gente que apoia terrorismo. O Alckmin cantou internacional. Cantou o hino da Internacional de pé. Cantou. O hino sabe ter coro, o hino. É. Na verdade, a questão é muito mais, assim... Acho que ele tá mostrando... A máscara caiu, né? Ele tá mostrando a essência dele. Muito mais do que... Ele tá constrangido. Eu acho que ele tá constrangido porque o papel é patético, é ridículo. Mas a essência dele é vermelhinha. Vermelhinha. Eu pensei que você ia abordar que o Lula reclamou e ameaçou o jornalista de colocar o próprio lixo dele na casa dele. Assim que ele foi investigado. Você sabe dessa história, né? Sim. Parece que pegaram... Encontraram garrafas de vinho de 5 mil reais... Umas das festas que ele fez na casa dele. E daí ele falou que fazia questão de jogar o lixo na casa da pessoa que fez isso, se a pessoa estava fuçando o lixo dele. Mas é porque... Mas é a favor ou contra? Ah, eu acho... Na verdade, ele usa isso como uma pauta... A esquerda é engraçada. Quando você expõe alguma contradição da esquerda, você tá lá colocando, ó... Pô, o cara tá tomando tempo... Qual que é o relógio dele mesmo? Era Piaget. Piaget. Era Piaget. Você tá lá com o relógio carésimo, você tá tomando vinho de 5 mil reais a garrafa... E fala pra ter uma televisão. E expõe essa contradição no discurso de falar que classe média tem que ter uma TV em casa. Tá certo ele. Né? Tá certo. O Emílio, por exemplo, deve ter umas 10 TVs na casa dele. Que LED, amigão. 85. Que LED. Tem que ter uma no TV. Tem que ter cinco polegadas. Ele pode ter o que ele quiser. É. Porque ele é o Lula. Sim. Certo. Mas o resto não. O resto não. O resto é uma televisão. Não reclama. É, claro. E não reclama. E não reclama. Reclama, o MST invade. Tá bom. Não reclama, fica reclamando. Você fica com mimimi. Eu não tô com mimimi. Só não gosto de socialista. Não gosto de socialista. Emílio, falando em socialismo... Olha lá. Você que é socialista. O Sami. Lembra que eu tentei trazer... Olha o Sami. Lembra que eu tentei trazer uma notícia boa? Eu tentei trazer um ar de esperança. Eu vi. O país pode... A gente flerta com o futuro próspero, Daniel. Verdade. Porém, pressão faz CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara, engavetar cobrança de mensalidades em universidades públicas. Proposta deve voltar ao debate apenas no ano que vem, após o período eleitoral. Isso tá acontecendo com várias coisas, tá? Isso aconteceu também com a reforma tributária. Aí, Gui, Emílio, é aquele tal negócio. O pessoal reclama toda hora, ah, o Brasil é o país do futuro que nunca chega. Por causa disso. É o mais antigo país do futuro. É o mais antigo país do futuro. Por causa disso. Porque propostas realmente boas, que podiam trazer melhor infraestrutura... O que todo mundo reclama de universidade pública? É falta de infraestrutura, os prédios completamente decadentes, os professores... Aí depois, enfim, tem outras coisas que podem mudar. Não só isso, mas essa é uma questão que deveria ser votada e aprovada sem pensar. Você não precisa nem refletir sobre o benefício que você teria com isso. Tô errado ou não? Não sei. Lembra dessa atenção aí, velho. Fala o que você quiser. Aí o público... Comentário muito longo da carreira. Aí é a população que vai decidir. Você não acha que tinha que pagar mensalidade, escola pública? Eu não acho nada. Aliás, universidade pública. Eu não acho nada. Não tem nada gratuito, gente. Vocês têm que aprender isso. Socialistas. Pessoalistas. Qual que é o nome? Sâmia Bonfim. Aprenda isso. Não existe nada gratuito. Você sabe. Você sabe. Eu vou contar um dado pra você agora. Conta um dado. Diga. Na Venezuela... É um bom caminho que a gente tá indo pra lá. Não, pra ficar tranquilo. A América inteira tá nessa... Deixa eu passar uma mão só. Uma mão só. Nessa toada. Sam e Dan. Na Venezuela, a população, ela perdeu oito quilos em média. Sim. E não é porque fez regime. Vou pra lá então. Porque não tem o que comer. Porque não tem o que comer na Venezuela. E lá, tá proibido o médico falar que morreu por desnutrição. Que é isso? Se você, jornalista, publicar isso... O que acontece? Você some. O que você acha? É fake news. Você vai pra um lugar. Mas é que nem na Argentina. É terrível isso aí. O consumo de carne na Argentina era gigantesco. E já caiu lá pra baixo por conta disso. Mas é um bom caminho. É um ótimo, né? O pessoal quer seguir, vai... Bariátrica natural. Isso. E daí... Não vamos ter mais morgados no Brasil. Não. É a única forma do mundo. Quero ver você lá. Vou mandar você pra Venezuela. Seis meses. Seis meses. Osses pesados. Mas aqui... Terrível isso, né? Terrível. Terrível. Mas, Emílio, aí eu até trouxe outra notícia pra você ver, né? A disparidade que existe do ponto de vista lógico no nosso parlamento. Olha a proposta que o cara quer aprovar. Tem que pegar um cara desse, meu... Que cara? Rir da cara dele. Não. Rir da cara dele. Deputado federal Fausto Pinato é o autor de um projeto que determina a criação de vagas pra advogados e estacionamentos. Ah, é. Vaga pra... Como é que é? Desculpa. Ali, ó. Olha lá. Vaga para advogado e estacionamento. Pra quê? Qualquer estacionamento. A questão aqui é a seguinte. Ah, tem do velho, do... Isso. Da grávida. Da grávida. Da advogada. E o advogado é doutor sem ter doutorado. Parece que a gente tá... Parece que no parlamento tem meia dúzia de gente completamente maluca que só quer ficar criando privilégio pras outras pessoas. Ele é o quê? Ele é deputado federal? Deputado federal. Da onde é esse maluco? BP São Paulo, meu amigo. Putz, olha lá a miséria. Ele é um dos 70 daqui do estado de São Paulo. Então, meus amigos, agora a gente tá chegando no período eleitoral. Escolham bem, pra não ter esses absurdos aí. Não, escolhe quem quiser. Não vai atrás da conversa dele também, não. Você vota em quem você quiser. Não, mas esse cara é palhaçado. Não, você tem que escolher bem. É, lógico. Você tem que escolher quem você quiser. Tem que escolher bem. Vota quem você quiser. Não vem, não. Olha isso. O que mais? É inacreditável. A justificativa dele é surreal, né? Eu acho... Qual é a justificativa? Olha o Samy, chama a atenção do Samy. O Samy já mandou dois impostos. Ele não tá prestando atenção. O Samy tá dormindo. O Samy tá dormindo. Pelo amor de Deus. Já passou dois jantares. Essa o Samy vai gostar. Olha a cara. Olha a carinha dele. O Samy vai adorar. Vai lá, vamos lá. Por favor, informação. Hoje é dia do jornalista. Jornalista. Vai lá, professor. Samy, desanimado. Houve uma briga entre o Lira e o Glauber Braga, que vai acabar no Conselho de Ética. O deputado do PSOL chamou o presidente da Câmara de ditador. Eu não sei se tem um trecho da briga aí. A gente pode colocar um trechinho da briga? Eu vou abrir. Se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor tá muito mal filmado nessa casa. Não tem a palavra, vossa excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo? Não tem a palavra. Não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo? O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. O novo orienta. O novo orienta, não. Isso existe, não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Não lhe dou a parte. É porque tem uma declaração do Braga, assim, ofendendo pra caramba, inclusive, o Arthur Lira. E aqui, Emílio, acho legal refletir sobre o seguinte. Parlamento é isso. A temperatura aumenta. O negócio... Eu não gosto, claro, quando chega num ponto onde você tem aí brigas pessoais e comezinhas, assim, bobas, entendeu? Mas é importante que o deputado tenha liberdade, de acordo com a imunidade parlamentar, de se expressar livremente. Acho que o que o cara do pessoal tá falando é uma bobagem. Ele é completamente maluco, que nem todo mundo do pessoal é. Mas o parlamento é isso. Existe uma temperatura, existe uma pressão lá dentro. Só que se isso acontece, por exemplo, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, cujo nome o Alba sabe... Sei. Quem? Não, mas eu vou falar, mas eu não vou falar. Vou falar, mas você vai querer botar na minha conta de novo o negócio. Então, aí você tem uma situação dessa, quer dizer... Isso é elegante. É, mas no Supremo Tribunal Federal, eles não estão sujeitos a isso. Então, quando acontece alguma manifestação política contra o ministro, a reação dele é já falar que é um ataque contra a democracia. Entendeu? O que mais, Superman? E pra terminar, antes de chamar o João Rocha, nosso jornalista maravilhoso, a gente tem o Portal Uol. Já chama lá. Uol. Já chama lá, ele confia pra se fazer o... Então vamos. Chama. Depois você fala. Então tchau, Uol. Tem que ser o tempo, né, amor? Tchau, Uol. Tchau, Uol. Tem tempo. Ou parece o outro lá. Ditador. É, mas... Tudo bem. Vamos pro João Rocha, então. Não sabia que tinha o João Rocha. Tinha o João Rocha. João Rocha. Ó o João aí, ó. Fala, Rocha. Beleza, amigo? Onde é que você tá agora? Neste exato momento? É, eu sei que é na rua, Oje. Quero saber que local de São Paulo. Eu estou aqui na Joaquim Eugênio de Lima, mais ou menos pertinho da TV. Umas quatro quadras aqui da TV. Boa, boa. E quais são as informações que você traz aí diretamente de São Paulo, meu querido João? Olha, a gente vai repercutir um vídeo, Emílio e Marco, que viralizou nas redes sociais essa semana, principalmente no dia de ontem, da ação da Guarda Civil Metropolitana aqui em relação a um homem lá no centro, pra gente posicionar os nossos telespectadores. O que que aconteceu? Os GCMs, eles argumentam que foram abordar um homem ali na região da Elvete, que é onde está a Nova Cracolândia, porque viram que ele tinha algo na cintura. Quando ele foi abordado, ele saiu correndo, foi fugir e jogou o que seria um pacote de droga na rua. Ele acabou tropeçando, caiu e aí foi abordado por esses GCMs. Viralizou nas redes sociais um vídeo em que os GCMs aparecem com o joelho no pescoço desse homem, com a imagem que parece aquela do George Floyd, lembra? Lá nos Estados Unidos. E um segundo momento também mostra que o GCM aparece com esse pacote de droga, colocando ao lado desse homem que estava no chão. Essa imagem viralizou principalmente no dia de ontem e a gente foi atrás das autoridades pra entender exatamente o que tinha acontecido. A Prefeitura me falou ainda ontem à noite que já acionou a Corregedoria pra entender e apurar os fatos sobre essa ação da GCM e eu também tive acesso ao boletim de ocorrência. E aí, essas são as palavras dos guardas em relação a esse caso. Eles falaram o seguinte, olha só. Em busca pessoal, localizaram duas pedras grandes e uma pequena porção de substância parecida com crack e uma balança de precisão. Ao ser questionado, o homem disse que estava entrando no fluxo para fazer a venda e nada mais disse. A gente lembra que o fluxo é aquela região lá na Cracolândia onde os usuários e os traficantes se aglomeram para vender e usar as drogas e falaram ainda mais. Assim, deram voz de prisão e conduziram o homem e levaram a substância ao DP, sendo necessário o uso de algemas e o uso moderado da força. Isso é o que estava escrito lá no boletim de ocorrência. Esse fato aconteceu na segunda-feira e na terça-feira foi feita audiência de custódia. Ele foi mantido à prisão. Depois desse vídeo que viralizou e muita gente começou a criticar, a Defensoria Pública aqui de São Paulo entrou com esse vídeo como prova e aí o homem foi liberado. A juíza argumentou o seguinte, deu duas razões. Primeiro, que o vídeo comprovava que existia o excesso de força por parte da Guarda Civil Metropolitana. E o segundo é que não era possível comprovar por esse vídeo que a droga era mesmo do homem que estava lá preso. Esse foi o argumento da juíza. Acabou que viralizou muitas críticas em relação à GCM porque é o terceiro caso, Emílio e Marco, em só cinco dias de excesso de força da GCM. A gente lembra que sábado teve aquele caso de uma senhora na Cracolândia que acabou levando um cacetete e também o spray de pimenta no rosto. Ainda também no sábado, em Bus das Artes, o homem levou um chute e joelhadas no rosto enquanto estava no chão e agora teve também esse caso. Então, nas redes sociais, viralizou muito e muita crítica a essa ação da GCM. Muito bem. Mas o cara é nóia, né? Esse cara aí é nóia, não é? É, então, o que ele falou, Emílio, pelo que ele falou para o que... Exato, exatamente isso, Marco. Pelo que ele falou para a GCM quando ele foi num primeiro momento abordado, ele disse que estava entrando no fluxo para vender droga. Então, o que a gente sabe na versão da GCM é que ele falou que estava indo vender droga. Então, a gente pode tratar como traficante. Se estava vendendo droga, é traficante. Claro, é um traficante. Então, essa é a palavra da GCM, né? Mas ele acabou sendo solto depois desse vídeo viralizar. Só para eu complementar uma informação, Emílio, rapidão, só para eu completar, perdão. Eu estava lá no 77º Distrito da Polícia Civil, que é onde aconteceu essa ocorrência, e o que os policiais estavam comentando sobre esse caso? Disseram que a atitude dos guardas foi perfeita na abordagem só depois, por ter colocado o joelho no pescoço do rapaz que estava no chão, é que aí que acabou causando todo esse transtorno. Mas até aí, toda a abordagem era de um traficante, então estava tudo certo. Foi só esse momento que acabou dando esse deslize na abordagem. É, porque já pegaram a história do Floyd lá e já colocaram aqui e tal. Aí já entrou na pauta. O vídeo viralizou a história da droga. Exatamente, exatamente. E você já estava mostrando, você mostrou a Cracolândia, é um lugar horroroso. É um lugar horroroso e deve ser muito difícil também você abordar essas pessoas. É um trabalho difícil. Só isso, João? Ou tem mais alguma coisa, alguma informação aí de última hora? Tem informação sobre a paralisação dos ônibus aqui, Emílio, se você quiser eu dou também. Opa, manda bala. Vamos lá? Então foi o seguinte, durante toda a manhã de hoje, vou abrir aqui minha colinha, durante toda a manhã de hoje houve essa possível greve dos ônibus aqui em São Paulo. Eu sei que vocês não estão acostumados a andar de ônibus, mas houve muito o atraso nos ônibus aqui em São Paulo, eles tiveram dificuldade de sair da garagem, porque existe uma assembleia lá dos sindicatos dos motoristas que estão cogitando uma greve, principalmente para segunda-feira. Então, durante toda a manhã houve esse atraso. Eu estava lá no Terminal Bandeira, no Vale do Anhangabaú, durante o dia de hoje, durante a manhã, mais ou menos entre 7h30 e 8h30, me falaram que o atraso estava em cerca de 40 minutos para conseguir pegar o ônibus. E a gente sabe, vocês que são aqui de São Paulo também, estava chovendo aqui em São Paulo, durante a manhã. Então, o trânsito já é caótico nesse horário de pico aqui em São Paulo, ainda mais com esse atraso de ônibus e acumulou também com essa chuva. Então, acabou causando esse transtorno gigantesco para as pessoas que estavam saindo às ruas de manhã. Só para passar, quais são os pedidos do sindicato? Eles querem o seguinte, Emílio, eles querem um reajuste de 12,47%, querem também um vale-refeição de 33%, querem a participação nos lucros e resultados, o PLR, de cerca de 2.500 reais, querem também o fim da escala para o final de semana e o horário do almoço, que eles querem ser remunerados por essa hora de trabalho e alguns outros benefícios também. Então, pode acontecer essa greve na próxima segunda-feira e a Justiça já determinou que nos horários de pico deve ter pelo menos 60% da frota trabalhando e nos outros horários, desculpa, 80% da frota trabalhando nos horários de pico e fora desses horários de pico tem que ter pelo menos 60%. Então, quem sabe, teremos a greve dos motoristas de ônibus aqui em São Paulo na próxima semana. Muito bem, muito obrigado, João. Nosso querido Johnny, com as últimas informações, trazendo para você aqui. Competente, parabéns pelo seu dia, garoto. Competente, trabalhando.